Bom dia família, eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da África, mais uma dica da semana para vocês. Pedi primeiro o Papai do Céu para vir abençoando as minhas mãos, colocando nela o seu sangue, lavando, purificando as minhas mãos, me capacitando, abençoando vocês aí, a vida de vocês, tá bom família? Família, nós vamos hoje estar desenhando para vocês aqui e vamos pintar de uma maneira tranquila com vocês, de um jeitinho simples, onde vocês vão gostar muito, tá bom? Nós vamos estar desenhando tulipa e folha aqui, de um jeito bem bacana e bem simples, olha, eu vou dar um traço aqui para fazer a parte do cabinho dela aqui embaixo, aqui eu vou dar um traço no meio, tá? Vamos com bastante calma aqui para vocês entenderem melhor isso aqui, tá bom? Para a gente não perder o foco do nosso trabalho, né? Aqui em cima eu vou colocar uma pétalazinha escondidinha, aqui eu vou vir com essa pétalazinha fazendo esse movimento aqui, ó, ó, fazendo esse movimento chegando até aqui, aqui eu faço outra pétala. Aqui dentro eu vou puxar algumas coisinhas depois aqui dentro. Aí é que eu vou vir por fora aqui agora, ó, e vou seguindo lá para cima, tá? Nós estamos desenhando aqui, tem muita gente falando assim, Roberto, tem muito tempo que você não desenha para nós, faz alguma coisa desenhada para a gente ver como é que você desenha. Se vocês observarem, não é difícil desenhar, ó, aqui eu vou vir, vou fechar aqui embaixo essa pétala, aqui a gente sobe alguns risquinhos só para dar uma decorada, eu gosto de fazer isso para vocês entenderem o desenho, como é que funciona. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer essa parte, vou repeti-la de cá, mesma forma, ó, o que a gente vai fazendo isso aqui. Aqui eu estou com o lápis 6B, tá bom? Então o lápis próprio para desenho, ele é bem tranquilo desenhar com ele. Aqui eu vou descer, fazer alguns movimentos, ó, fazendo isso, tá? Aí aqui eu vou jogar um pouquinho aqui embaixo, para vocês entenderem mais ou menos como é que faz o desenho graficado, ó. Olha só, é muito simples, né? Bem tranquilo mesmo, não tem dificuldade nenhuma em fazer esse desenho aqui. Aqui também vai ter, aqui a gente vai trabalhar luz e sombra nessa flor também. Porque aquela primeira que eu fiz, fez muito sucesso aqui no YouTube e as pessoas pediram para eu fazer com cores diferentes. Então hoje a gente vai trabalhar com cores diferentes com vocês. Aqui eu vou estar desenhando uma folha, ó, vou fazer uma folha virada com vocês aqui, ó. A gente faz esse movimento aqui e faz isso. Aqui eu vou fazer uma curvinha aqui, uma leve curvinha, puxar o centro dela aqui. E aqui eu faço uma leve curvadinha também e vou puxar para a ponta aqui, ó. Olha. Aqui eu já vou de encontro com aquela pincelada ali. Fazendo isso aqui, ó, eu já consigo fazer a folhazinha virada. Bem simples, bem tranquilo, bem sossegadinho, não tem dificuldade aqui, tá bom? Aqui é a parte do cabinho. Eu vou trabalhar também um pouquinho com a sombra aqui, ó. Para que vocês possam se entender que não é difícil. Essa aqui é a pétala que fica lá por trás. Olha só, o desenho pronto. Imagem bem focadinha, bem bonitinha. Vamos trabalhar então as nossas pinceladas. Simples, né? Desenhar tulipa não é difícil. Essa aqui é uma das mais fáceis, tem outras mais complicadinhas um pouquinho, com várias pedras. Mas vamos perguntar, Roberto, esse barradinho aqui. Esse barradinho foi a Silva que fez. Eu coloquei só para ficar bonitinha aqui a imagem para vocês, tá bom? Porque eu gosto de levar para vocês uma imagem bonita. Gosto que vocês tenham uma visão bonita do nosso trabalho aqui. Porque eu acho que o capricho cabe em todo lugar, né? E eu acho que a gente vende muita imagem também, né? Então vamos trabalhar aqui então. Bom, eu vou trabalhar com púrpura e branco nessa flor. De um jeito bacana com vocês aqui, ó. Eu vou estar molhando com clareador, ó. Vou estar molhando ela com clareador. Bem legal. Aqui eu estou com tecido de algodão. É um tecido de algodão cru. Ele é muito bom para pintura. Eu dei até dica para as pessoas usarem esse tecido para fazer aquelas pastas, né? De mostruário. Porque assim você vai ter uma pasta bacana. Quando chegar alguém na sua casa, você pode mostrar a sua pasta, tá? Porque aí você corta os pedacinhos do tamanho que você quiser. Tudo no tamanho da pasta de uma folha de papel chamex. E faz os seus trabalhos, tá bom? Porque aí fica muito bacana. Fica bonito demais. Aqui eu coloquei essa fita aqui embaixo para a gente separar um pouquinho. Olha só. Depois que eu apliquei o clareador aqui, eu percebi que ficou bacana, né? Já ficou legal demais. Porque já deu aquela revivada no meu desenho, né? O grafite ficou bem legal. Então, família, a gente vai trabalhar aqui primeiro luz, depois sombras. O que eu faço então, Roberto? Olha, eu vou trabalhar aqui. Vou colocar um pouquinho desse branco aqui, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o trabalho aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura. Aliás, a Silvia me deu uma dica bacana. Eu falei, reclamando muito que o púrpura estava assim, aquela tinta borrachuda, esquisita. Ela falou assim, Roberto, coloca um pouquinho de clareador que funciona. Sei que eu coloquei o clareador e ele ficou uma textura bacana para trabalhar. Ele estava borrachudo, tá? E tem muitas pessoas perguntando para mim, Seu Roberto, como que eu faço para me tornar membro do seu canal? Porque eles querem ficar mais próximo de mim, porque querem tirar dúvidas em questão de pincéis, tecido, essas coisas. E fica mais fácil para eu responder lá do que responder aqui, né? Aí, o que eu posso dizer para você é que não é difícil. É só você seguir a diretriz aí, ó. Seja membro, tá? Você vai seguir isso aí. Lá é legal, porque lá você vai ter que ter contato mais direto comigo, com os colegas lá. Uma coisa que eu percebo muito também no grupo dos membros, Tem muitos homens que me seguem aqui no YouTube, lá no Instagram também, mas não participam do grupo dos membros. Será por quê? Né? Eu acho bacana a gente colocar um pouco mais homens lá naquele grupo, porque vai ficar legal. Só tem eu lá. Tem um que é membro, porém ainda não entrou lá ainda. É só você pegar o link, tá? Vai pelo link que você consegue entrar lá comigo. Então, família, a leitura aqui. Mas antes dessa leitura, eu lembrei de uma senhora de 95 anos, que mora lá em Fortaleza. É a Miriam Teixeira. Ela tem 95 anos e ama os meus trabalhos. Dizem que não perde um vídeo. A filha dela falou comigo que ela não perde um vídeo. Eu falei com ela por telefone. Ela ligou para mim, conversei com ela, super ativa. Faz artesanato, querendo comprar apostila. Aí eu conversei com ela bastante. Convidei ela para ir para os membros. De repente ela vai para os membros, né? Aí vocês vão conhecer que bacana que é. 95 anos. Olha que estímulo de vida para nós. Né, família? Isso é lindo ou não é? É maravilhoso, né? Família, essa pétala aqui. Essa pétalazinha aqui, ó. Ela está no meio de todas, né? Então, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai receber um pouco de sombra nessa posição e luz nessas peradinhas. Porque depois vai ter sombra aqui. Entendeu? Então, olha o estudo aqui que legal. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o púrpura, ó. Vamos colocar uma pinceladinha de púrpura. Vou até lá em cima, acompanhando o meu risco. E vou puxar um pouquinho para um lado. Olha só. Estou puxando para um lado. Fazendo isso. Olha só. Faça para vocês verem. Quero que vocês se apaixonem por essa aula. Quero que vocês assistam essa aula até no finalzinho. Porque depois eu quero que vocês me contem se vocês viram a aula até no final. Se vocês também compartilharam os vídeos. Porque eu gosto que vocês compartilhem. Porque assim a família cresce muito, né? Porque quando você compartilha, mais pessoas vão receber o conteúdo. E os nossos conteúdos são todos compartilháveis. E eu acho bacana isso. Porque a gente vai chegar até mais pessoas. E a família vai crescer mais. E vai ficar muito legal isso. Tá? Muito bacana mesmo. Vamos para essa pétala aqui agora. Essa parte aqui. A gente vai trabalhar o branco nela. É luz inversa. Como eu falei para vocês. Então a gente vai colocar o branco. Meu pincel está até um pouquinho meio rosado aqui. Tá? Tá? Então a gente vai colocar o branco nessa região. Ó. Estamos aqui com a luz. Tá? Ó. A luz. A gente vai jogar esse branco lá para cima. Vamos buscar essa pincelada lá para cima. Sem medo. Olha. Aqui eu estou jogando fazendo esse movimento. Olha que coisa linda que é. Olha. Se o vídeo ficar um pouquinho demorado. Não tem problema. Porque eu desenhei com vocês aqui. Ele pode entrar até como projeto. Né? Porque eu estou gravando dica da semana. Porque aula única. Né? Eu coloco sempre na segunda-feira. Mas de repente ele pode entrar na quarta. Quem sabe. Não sei. Vai depender da edição na hora lá. Se o meu filho achar que compensa. Porque ele que organiza meus vídeos. Né? Ele que me ajuda aqui. Porque sozinho a gente não é nada nessa vida. Né? Família. Eu sempre falo isso. Sozinho eu não posso nada. Eu preciso de vocês. Eu preciso do meu filho para estar me ajudando. Né? Então eu acho bacana isso aí. Então olha só. Eu vou chegar com essa tinta mais próxima. Aquela região ali. Que já vai descer depois com o vermelho. Né? Ó. Dá essas pinceladas direto assim. Ó. Agora nessa parte de dentro aqui. Ó. Vamos trabalhar primeiro aqui. Então eu vou pegar a tinta no cantinho do meu pincelzinho. Ó. E vou vir por aqui afora. Fazendo esse movimento aqui. Ó. Aí eu coloco lá. E vou dar uns puxõezinhos aqui para dentro. Ó. Fazendo uma... Uma mescladinha. Eu quero essas ranhuras assim. Aproveitar. Eu sempre estou mandando beijos para a Tatal. Beijos Tatal. Você é muito especial em minha vida. Tatal é uma querida. Ela tem um canal no YouTube. Ela me segue aqui também. Ela falou que não perde uma aula minha. Isso é muito legal. Vocês percebem que os colegas estão... Estão... Um procurando ajudar o outro. Homenagear a gente de alguma forma. E eu quero estender também esse meu carinho. Lá para a Val Prazeres. Ela também tem um canal. O Zé Arantes. O esposo dela. Eu amo os trabalhos deles. Sempre estou lá nas lives. Assistindo. Comentando. E eu me sinto muito feliz em fazer parte daquela família. Porque nós aqui somos uma família. É um tentando ajudar o outro. Porque irmão não é assim. Pai não é assim. Ele não está sempre querendo ajudar o filho. Então nós aqui somos filho. Nós somos filhotes. Nós estamos crescendo ainda. Nós temos muito o que aprender. Ninguém aqui sabe nada. Nós estamos aprendendo. Os meus seguidores falam assim. Nossa Roberto. Eu aprendi tanto com você e tal. Gente. Eu fico muito feliz de saber que você aprendeu alguma coisa comigo. Mas na realidade. O seu esforço faz de você pessoa que quer aprender. Então você vai esforçar. Porque quando eu trabalhava no CRAS. Eu chegava ao ponto de pegar nas mãozinhas das minhas idosas. Das criancinhas que não tinham aquela coordenação motora. Né. Aí eu pegava na mão. Eu ajudava a trabalhar com a coordenação dele. E aqui não. Aqui eu tento passar para vocês. De uma forma mais simplificada. Para que todos vocês consigam fazer. Eu não posso pegar na mão de vocês. Mas eu peço sempre. O Espírito Santo de Deus. Para pegar na mão de vocês. E conduzir vocês. Então você vê bem. Eu tenho alunos que me seguem aqui de 95 anos de idade. É uma honra ou não é? Família. Fala a verdade. A gente tem que ficar feliz com isso ou não tem? Porque se vocês parar um pouquinho. E pensar. O tão grande. A grandeza que é isso. Chegar até o coração. De uma senhora. Uma avó. Uma querida. Que tem 95 anos. E falar que gosta do meu trabalho. Igual a Miriam. Ela é de Fortaleza. Olha só que coisa mais linda que é. Fala a verdade. É lindo demais. Aqui em cima. Vou pegar agora. Esse vermelhinho. Que eu vou fazer esse movimento. Ele vai fazer isso aqui. Puxar um pouquinho. Ó. Então é também uma pintura. No estilo americano. Tá? Onde você aprende a fazer. A sombra e a luz. Tá? Olha só. É muito legal. Muito bacana. As pinceladas. Ficam bem bonitas. Bem gestuais. Quando você vai trabalhando assim. Dando essas pinceladas soltas. Você percebe que o trabalho já vai ficar bonito. Tá? Aqui agora. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar ali em cima. Ó. Já vou puxando aqui. Aí agora eu vou puxar assim. Né? Ó. De encontro aqui. Então você coloca. Tudo você faz com a tinta mais úmida. Pra você ter uma. Esses risquinhos assim. Que vem. Ó. Fazendo isso aqui. Ó. Que esse movimento faz ficar bonito o trabalho. Ó. Aqui eu puxo assim. Fazendo isso. Tá vindo de encontro. Até com mais ou menos um pouquinho abaixo. Aqui ó. Agora eu estou tipo limpando meu pincel. Nessa pércula. Olha só. Ela vem dando um sonzinho mais claro. Pra baixo aqui mesmo. Esse resultado é muito lindo. Olha só. Que legal. Né? Fala a verdade. Em cima aqui eu vou caprichar um pouquinho mais. Que tá aparecendo um pouquinho do grafite. Eu não quero que ela apareça. Olha só. Vamos continuando ali agora. Pegando a tinta aqui ó. E eu vou dando os puxõezinhos aqui também. Eu puxo fazendo esse movimento. Tá? Ou seja. Não é difícil né? Pintura é uma forma legal de você trabalhar. Você trabalhar sua mente. Sua coordenação motora. Você fica muito mais esperto. Muito mais ativo. Interage mais. Você troca ideias. Lá no grupo dos membros. É um tentando ajudar o outro de alguma forma. Porque eu sozinho não dou conta não. Porque vocês prestem atenção. Tem o canal que eu vou tomar conta. Tem o Instagram. Tem o Facebook. Ou seja. É muita coisa pra uma pessoa só. Então lá. Não. Lá todo mundo ajuda o outro. E vai daqui. Vai dali. É um tentando ajudar. Dando força. E é muito legal isso. Muito legal mesmo. Aqui eu tô com o branco puro. Fazendo esse movimento aqui. Eu quero que ela faça isso aqui. Eu acho lindo isso. Esses detalhes. Olha só que flor linda. Exorberante. Fala a verdade. Muito linda. Né família? Vamos continuando aqui agora. Vou colocar mais um pouquinho de branco. Eu espero que vocês estejam gostando. Merece o like. Família. Falar pra você também. Você que tá chegando aqui agora pela primeira vez. Muito obrigado. Seja super bem-vindo. Se você tá gostando do meu jeito de explicar. Não deixe de se inscrever no canal. Tá? Você se inscreve aí. Vai nesse botãozinho vermelho. Nessa letra vermelha tá escrito se inscreva-se. E já vai aí no sininho das notificações e opções todas. Porque assim você não vai me perder. Porque se você só se inscrever. E não ir nas notificações e opções todas do sininho. Você pode ficar sem receber os meus vídeos. Tá? Eu estou orientando todo mundo a fazer isso. Ativar o sininho das notificações. Porque assim sempre que eu colocar vídeo aqui. O YouTube vai te marcar e vai mandar pra você um barulhinho no seu celular. Né? Que eu estou aqui. Mandar o link pra você. Dar aula. Né? Não é legal isso? É um jeitinho da gente estar mais perto de vocês. Né? Esse nosso meio de comunicação. É muito legal. Porque aqui a gente comunica. A gente conversa. A gente bate papo. A gente troca ideias. E se você quiser ter um contato mais direto comigo ainda. Tem duas opções. Vou te falar da primeira. Eu vou falar da segunda. A primeira. Instagram. Você vai pro Instagram. Lá eu converso com você também. Porém lá. Às vezes eu demoro te responder. Porque lá tem mil e quase duas mil pessoas. Né? Que me pedem alguma coisa lá. Agora lá no grupo dos membros. É restrito pros membros. É o WhatsApp. Né? É o WhatsApp. Onde os membros entram em contato comigo. Lá também a gente conversa. Lá é mais tranquilo. Porque lá você mandou um... Um... Um áudio. Ou digitou alguma coisa. Eu já tô ali. Já estou atendendo. Rapidinho. A gente já resolve o problema. Se eu não tiver na hora. Tem colega lá que me ajuda. Entendeu? Entendeu? Então é bacana. É uma participação simbólica. Lá você ajuda com oito reais. Ou cinco reais. Né? Que o seu coração mandar. Você ajuda um pouquinho. Ajuda a patrocinar o canal. E a gente vai trocando ideias. De um jeitinho bacana. Todos os riscos eu coloco lá. Tá? Vídeos. Chegou vídeo novos. Eu já vou e coloco lá. Então a gente tá interagindo muito mais com as pessoas lá. É mais fácil. Então se você achar mais fácil. Você pode me seguir lá. Só você se tornar membro. Tá bom? Aí você vai ver que legal que é. Você vai falar assim. Nossa. Poderia estar sendo membro há mais tempo. Lá o bate-papo é bacana. É uma recíproção verdadeira de carinho. Tem a Vânia. Tem a Célia Regina. Tem a Giselda. Tem a Lisa Arques. Que faz parte lá também. Ali. Ai Lisa. Você. Não sei se você apertou o botãozinho errado. Mas você faz parte dos membros. Tá bom? Continua com a gente. Não abandona a gente. A gente ama muito. Tá bom Lisa? Deus abençoe você. Então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Eu vou jogar as minseladinhas acompanhando lá pra cima. E esses movimentos assim. É muito legal. Olha. A gente consegue trabalhar. De um jeito legal. Aqui sim. Pra não ficar aparecendo o grafite. A gente vai com a tinta aqui. Vocês viram que bacana família. Nós desenhamos essa flor. Estamos pintando ela aqui com vocês. Assim vocês também vão aprendendo a desenhar. E vamos assim. Trabalhando juntinhos. Um jeitinho gostoso. Bacana. Descontraído. É muito bom isso, né? Fala a verdade. Olha só que linda. Vamos pra folha. Pro cabinho. Pra folha. No caso a folha. A gente faz ela também mais ou menos nesse estilo assim. Pra combinar com o arranjo. Mas se você quiser fazer ela normal também. Você pode fazer. Não tem problema não. Mas nesse caso aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou preencher o cabinho dela. Com a sombra. Né? Com a luz. Vou vir com a sombra por fora, ó. Igualzinho, ó. Então vou colocar aqui o branco, ó. Branquinho no centro dela. Assim. Agora eu vou com o verde. Ó. Pega o verdinho e faz isso. É um jeito muito bacana de pintar. Todo mundo que pinta assim gosta. Fica bem bonito. Diferente o trabalho. Fica suave. Fica bacana. Fica uma peça bem decorativa. Aqui se eu quiser subir um pouquinho com esse verde lá pra cima assim também. E eu até posso porque na flor costuma ter esses tonzinhos que sobe assim um pouquinho. Então a gente faz isso aqui, tá? Dá uma sujadinha com esse verde. Eu vou limpando o pincel, ó. Ó. Só isso, tá? Olha só que legal. Vamos pra essa folha aqui agora. Vou aplicar nela no clareador. A aula tá ficando um pouquinho demorada, família. Mas é porque a gente tá fazendo tudo com vocês aqui ao vivo. Não tá tendo corte, né? Tem problema não. Pode ficar demorado um pouquinho. Tem aula única, vídeo único. É um vídeo pra segunda-feira. É o começo da semana. É um treinamento onde vocês estão assim aprendendo um pouquinho mais. E nós estamos aqui, né? Então, olha só. Eu quero explicar na folha. Porque a flor, vocês já entenderam como é que funciona, né? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar a luz aqui no centro e a sombra em volta, ó. Presta atenção aqui então, ó. Então, aqui é lugar de sombra, eu coloco luz. Ó, e faço isso. Ó, lugar de sombra eu coloco luz. Aqui também seria sombra, eu coloco luz. Colocando luz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e jogar pra lá, ó. Ó, vamos aqui, fazendo isso aqui, ó. Meu filho fala, seu pai, mas vídeo de segunda-feira é vídeo rápido. Você fala aula rápida? Mas tá ficando vídeo. Mas é legal, é isso mesmo, que as pessoas já aproveitam, né? Já vai aproveitando. Então, fiz isso, não fiz? Agora eu vou vir com o verde, ó. Pego o verdinho lá em cima, aqui no contorninho, e vou trazendo aqui pra baixo, ó. Fazendo isso, né? Aí, fazendo isso, eu vou puxar aqui, ó. Olha só, puxei. Aí, eu vou do outro lado, mesma coisa, acompanhando o desenho. E eu vou puxando pra dentro. Todo mundo vai querer fazer esse trabalho. Então, bacana que é. Olha lá, vem meu pincel. E vou pra parte de cima, lá, ó. Na parte de cima, a mesma coisa. Aqui vai ser luz, e em volta vai ser sombra. Então, presta atenção, ó. Luz. Luz, né? Joga pra ponta. Olha o barulhinho do tecido, que gostoso que é. Ah, e as pessoas estão pedindo também pra saber o número do pincel, ó. 8 da Acrilex 054, é a referência, tá bom? Por isso que eu falo, quando você está comigo no privado, é mais fácil pra gente conversar. Porque lá eu passo as dicas, conto tudo pra você. Você vai ganhar tempo, né? Porque rapidinho eu tiro a sua dúvida, te ajudo no que precisar. Vou falar onde você errou, aonde você acertou. E assim vai. E nós vamos crescendo junto. Vou pegar o verdinho, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Um ladinho só do pincel, acompanhando o contorno, fazendo esse movimento. Olha só que legal. Aqui eu já vou puxando ali pra dentro, ó. A pincelada corre muito bem. Né? Aí cheguei ele agora. Vai fazer aquela pergunta. E agora, Roberto? Como é que eu faço aquele pedacinho ali? Vou pegar o branco, ó. Ali não seria a luz. Aí eu coloco o branco. E agora eu vou com um pouquinho do verde por cima. Né? Ó. Fazendo isso. Porque, ó. Ele vai vir aqui e vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, tudo que você for fazer, faça um estudo. Pra você não se perder. Você para um pouquinho. Coloca a mão na cabeça. Pede orientação ao Papai do Céu. Que ele vai te orientar aonde você vai colocar as pinceladas. Quando a gente mostra pra vocês aqui, é mais fácil pra que vocês possam, assim, estar entendendo, né? Alguém fala assim, ah, mas essa aí não é a folha, não é a flor da tulipa. Nós estamos fazendo uma pintura decorativa. Nós estamos buscando opções pras pessoas trabalharem de um jeito bacana. Tá? Aí o que eu faço aqui, Cora? Eu vou pegar uma pincelada desse verde. E vou vir aqui no meio dela, que sim, fazer isso. Ó. Fazendo isso. Vou vir lá pra cá. E vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Ganhou forma ou não ganhou forma, né? Ficou bem bacana, assim. Não ficou? Pois é. É isso que eu falo com vocês. Tá, família? Então, a gente não tem que ficar preocupado. Tem gente que faz pré-julgamento do trabalho antes de ver o trabalho pronto. E é legal você perceber que a gente vai trabalhando de acordo, né? Aqui eu dou alguns traçoszinhos, só pra gente fazer alguns detalhezinhos aqui na pintura, ó. Então, se você fizer isso aqui no pano de prato, já vai ficar lindo. Se você fizer isso aqui em uma tela, igual a Célia Regina tem facilidade de desenhar a mão, livre, ela pode fazer essa flor do tamanho que ela quiser, que ela vai ver que coisa mais linda que vai ficar. Entendem? Porque a Célia Regina desenha a mão livre. É a minha vovózinha do coração lá do canal, do grupo dos membros, né? Tem muita gente querida. Muita gente que eu amo, que eu sou apaixonado, que se eu pudesse eu pegava todo mundo pra ir dentro de casa, pra eu cuidar. Mas a gente não tem como, né? Então, não tem jeito. Eu dou uns batidinhos com esse verde mesmo, porque... Só pra gente fazer tipo umas avenquinhas, olha. Pincelzinho, dou uns batidinhos. E a nossa aula está quase no finalzinho. Já estou com saudade de vocês. Com gostinho de quero mais. Quero saber se vocês gostaram dessa aula. Se vocês viram até aqui no finalzinho. Se vocês gostaram, por favor, não deixe de compartilhar. Compartilhe bastante. Abraço Giselda Azevedo. Abraço. Abraço pra meus colegas aqui do YouTube. Essa família que leva até você um pouquinho da arte, né? Um pouquinho desse entretenimento que, com certeza, só faz valorizar, né? Valorizar a casa de vocês. Sempre busque levar pra vocês um trabalho bacana. Quando vocês podem, assim, trabalhar sem medo, né? Porque você vai enfeitar a sua casa, você vai agradar você mesma. Com certeza, vai ficar tudo mais bonito. Vai ornar, né? Vai combinar. Quando você faz com as suas próprias mãos, é muito legal. Você passa uma energia muito bacana do que você está fazendo. Olha só, que legal. Tá? Então, você usa esse recurso de batidinhos, tá bom? Olha só a coisa linda, né, família? Aqui está a família, o trabalho prontinho. Vou retirar a fita pra vocês. Demorou um cadique, mas... A ideia foi passada, né? Eu espero que vocês gostem. Olha só o acabamento, que bacana. Vocês podem fazer aí uma toalha, um pano de prato, colocar mais flores. Enfim, é um monte de coisa, de opções que vocês têm aqui nesse trabalho. Gostaram, família? Que bom que vocês gostaram. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Senhor, por ter conduzido as minhas mãos para esse trabalho. Gratidão por tudo que o Senhor fez. E ainda vai continuar fazendo na minha vida e na vida dos meus seguidores. Quero pelo menos 600 likes, 600, 700 likes nesse vídeo. Por favor, façam isso por mim. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto